A Comissão Vitivinícola Regional do Zão promove nos dias 9, 10 e 11 de março uma visita à região de Marcada dos Vinhos do Zão que integra jornalistas especializados e importadores dos Estados Unidos e Canadá. A visita enquadra-se no âmbito da OCM, promoção de vinhos portugueses e mercados de países terceiros, um projeto estratégico de promoção externa dos vinhos nacionais ao qual a CVR Dão se candidatou. Esta ação contará com a presença de duas dezenas de jornalistas e importadores que irão visitar várias adegas da região. A visita surge num momento em que dados oficiais apurados pelo CVR Dão indicam um aumento de produção do vinho do Dão em 19,3%, comparando 2008 com 2009, traduzido no acréscimo produtivo de 9,1% nos vinhos de dominação de origem protegida. Estes dados comprovam o aumento generalizado de qualidade dos vinhos produzidos na região no momento em que a CVR Dão dirige esforços para a promoção e conquista de nichos de mercados em países tidos como prioritários, como são os casos de Angola, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto